Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mente para mais um vlog Eu estou tipo com uma puta, mais uma puta Duma espinha aqui, né? Fazer o que? Não vai ter que gravar o vlog, né? Bom, eu não ia postar esse vlog hoje, galera Mas hoje aconteceu um negócio que eu fiquei meio... Puto, puto, puto da cara, tá ligado? Bom, algum, nossa, faz uns 3, 4 meses Foi em abril, mano, uns 3, 4 meses atrás Eu e o Rezende aparecemos na Record, né? Acho que era Record, não lembro Eu acho que era, eu acho que era E bom, lá eles fizeram uma reportagem super daora Comigo e com o Rezende, tá ligado? Super daora mesmo Aí no final dela, a galera falou tipo que A gente ganhava tipo 10 dólares a cada mil visualizações Um bagulho assim, tá ligado? Até o Pati fez um vídeo falando e tudo mais E meu, essa reportagem compartilharam no meu Face ontem Algumas pessoas de Londrina Eu te excluí depois, tá ligado? Porque, mano, é uma coisa muito tipo Pô, velho, cara postar tipo o valor que tu ganha É um bagulho meio invadir a sua privacidade, tá ligado? É igual invadir a privacidade do Piu Daipai esses dias, velho Tipo, um site publicou que ele ganha x por ano, tá ligado? É um bagulho muito nada a ver Porque, mano, além disso é perigoso também Tipo, lá não é tão porque lá é... Não tô dizendo tipo o Daipai mora Mas aqui também é perigoso, tá ligado? Porque tipo, pô, a galera conhece Vai tipo, sei lá, vai falando com a sua família, tá ligado? Vai conhecer porque sabe que tu ganha dinheiro E é um bagulho nada a ver, tá ligado? Que, mano, tipo, 10 dólares por mil avaliações Caraca, hein, velho? E, mano, eu... Mano, eu fico puto Não puto, mas tipo assim Tipo assim, eu já apareci acho que na Globo Na Record e em várias revistas, tá ligado? E, mano, todas as vezes Pelo menos alguma coisa relacionada a dinheiro O pessoal foi lá e postou, tá ligado? E eu nunca falo sobre dinheiro Na reportagem, tipo Aí você me pergunta Quanto tu ganha? E eu respondo Pô, pô Isso é uma... Caraca que tipo assim Porque tu é novo Tu... Vai chegar e falar Ah, eu ganho X Não, velho, não Não tem nada a ver, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu vou perguntar pra você Você vai falar quanto você ganha Pra jornalista Mas eu não vou perguntar porque tipo Pô, não vou perguntar isso Então, mano, é uma coisa nada a ver, entendeu? E, meu Eu entrei no meu Face Tipo assim, tava meus... Meus parentes tudo comentando assim Pá, tá ligado? Tipo, nossa Tá rico, não sei o que É rico, mano Rico Rico Se tivesse rico eu tava lá na Havaí Nas águas cristalinas Tá ligado? Mas, pô, velho Isso é algo nada a ver, tá ligado? Eu só trabalho o dia inteiro Trabalho, trabalho E... E ganho meu dinheiro normal Tipo, como todo mundo sabe que YouTube dá dinheiro mesmo É um trabalho que eu me divirto Que eu amo fazer, tá ligado? Então, mano, não tem nada a ver esse negócio aí, tá ligado? Então... É foda, hein? E quando a gente me pergunta Wolf, um dia você pretende trabalhar na Globo? É... Na TV? Não, cara Pior que não, velho Assim, participaria Participaria Tipo, de programas Tudo mais Mas trabalhar na TV Acho que é uma coisa muito presa Tá ligado? Muito presa E eu acho que a internet é o melhor lugar pra isso Hoje em dia Porque, mano Você tem total liberdade pra fazer o que você quiser, tá ligado? Tipo, igual Se eu quiser fazer um vídeo Quebrando essa xícara aqui Eu que eu faço Quem que quer falar não? Quem que quer falar não? Se eu quiser fazer um vídeo, mano Sentado aqui, sem fazer nada Eu faço Quem que quer falar alguma coisa? Nem vai falar nada, tá ligado? Então, a internet é o melhor lugar, mano É por isso que eu amo a internet E amo o meu trabalho também, mano Porque, caraca, velho Juro É o melhor trabalho do mundo Juro O melhor trabalho do mundo E... É isso aí, galera Então, mano Não acreditem em nada desses negócios que falam Ontem o Gameplay fez uma... Fez um vídeo O Gameplay RJ fez um vídeo Falando da... Da Globo também, né? Que foi uma coisa que eu achei nada a ver também O que a Globo falou Que... Olha, o videogame causa não sei o quê É o que o Gameplay RJ falou Sempre tem que ter, tipo Uma estabilidade em tudo Tipo, você não pode ficar, tipo Três dias jogando Sendo no banheiro sem comer Óbvio que não Óbvio que não Tudo que é demais Enjoa Então... Nossa, tô batendo um monte na minha perna aqui Tá enjoando isso aqui também Então, velho Cê tá ligado? Não, velho Então sempre tem uma estabilidade em tudo Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo E... Não tem nada a ver esse negócio Joga videogame e vai... É vagabundo, nada Não, não Muita gente ganha dinheiro E ganha bem Bem Jogando videogame Então, mano Não é esse negócio de vagabundagem não Tá ligado? Então, é isso aí Era só mais um desabafo que eu queria fazer Pra vocês aí Tá, galera Sei que minha família também assiste os vídeos E era mais um desabafo Então... É isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Me segue lá Tchau, uns três vídeos hoje E tamo junto Um beijo Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau